A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, estamos aqui em mais uma tarde das bênçãos. Será uma tarde de bênção para a tua vida. Eu louvo a Deus por você que parou para assistir essa mensagem. Você vai se ver nesta palavra que vai ser pregada agora. Antes de eu entrar na palavra, dê o seu like. Se Deus falou contigo, comente e compartilhe essa live. Mas não deixa de assistir inteira essa live, porque Deus vai falar contigo. Ezequiel 37, versículo 4 e 5 Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, estes ossos, que ossos? Os ossos secos. Eis que eu farei entrar em vós o Espírito, e viverei. O que está morto na tua vida? Qual a tua situação a qual você olha hoje e vê como um vale de ossos secos? A Bíblia se refere que não eram somente ossos secos. Eram ossos sequíssimos. Talvez você tenha olhado para a tua situação, tenha dito, acabou. Talvez você olhou para o teu casamento e disse, aqui não tem mais jeito. Talvez você olhou para a vida do seu filho, aqui não tem mais jeito. Olhou para determinada situação a qual você estava tentando, tentando, e olhou e disse, aqui não tem mais jeito. Você se vê como aquele profeta Ezequiel, em cima de um vale de ossos secos, sequíssimos. Para que servem os ossos secos? Para nada. Olhando com os olhos carnais para nada. Mas o Senhor dizia para Ezequiel, ó, tu vai chegar nesse vale de ossos secos hoje, vai profetizar sobre eles. E vai dizer, ossos secos. Vai dizer, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Eis que eu farei entrar em vós, o Espírito e vivereis. Talvez para você não tem jeito, para você acabou, para você estar morto, para você estar enterrado. Mas hoje a palavra de Deus diz, eu vou colocar em vocês o meu Espírito. Eita Deus! E aquilo que para você não tem jeito, eu vou fazer ter jeito. Eu vou abrir porta. Você está entendendo o que Deus está dizendo hoje para você? Aquilo que para você não tem saída, vai ter saída. Não tem solução, vai ter solução. O que é impossível, vou tornar possível. Sabe por quê? Eu vou derramar sobre vocês o meu Espírito. O Espírito do Senhor traz vida. O Espírito do Senhor revigora, fortalece. Ajuda a pessoa a prosseguir naquela caminhada, mesmo que aos olhos dela, acabou. Minha irmã, só quem põe fim em história, final, em qualquer situação na tua vida, é Deus. Portanto, se o inimigo tem colocado aqui no teu ouvido, na tua mente, e tem dito assim, ó. Você está vendo que o teu esposo não tem mais jeito? Você está vendo que para você essa situação não tem mais jeito? Você já tem orado tanto e nada mudou? Já tem feito tanto propósito, nada aconteceu? É, é, você vai continuar até quando dando ouvido à voz do inimigo? A sentença do inimigo para você acabou, é o fim. Ou seja, chega de procurar tentar. Não tem mais tentativas, acabou, esgotou o tempo de tentativa. Isso para o diabo. Mas para Deus não, minha filha. Prossiga, porque vou eu fazer ter vida neste vale de ossos secos na tua situação. Vou eu dar vida naquilo que não tem jeito para você. Então, minha irmã, sabe por que que muitas das vezes nós nos tornamos derrotados? Porque se de um lado tem o Senhor para nos incentivar a prosseguir, sabe o que que tem do outro lado? Joga tudo para cima. Arruma outro marido para você, porque esse aí casamento aí já foi. Ó, abre mão do teu filho. Abre mão. Ó, está vendo essa porta? Não vai abrir para você. Isso é um inimigo, irmão. Mas ele é um derrotado. Hoje o Senhor diz para você que aquilo que para você não tem jeito, ele vai entrar com a providência. Aquilo que para você está como esse vale de ossos secos, sem vida. Sequíssimo. Deus vai entrar com o Espírito dele sobre essa situação para dar vida. Para dar saída. Para dar solução. Para dar porta de escape. Se você crer, vai nos comentários e dá um glória a Deus. Mas dá um glória a Deus bem alto. Para o diabo ouvir e fugir da tua vida. Em nome de Jesus, minha irmã. Derrota não é coisa de cristão. Você é uma cristã. Serva do Deus Altíssimo. Então tem promessa de você ser mais do que vencedor. E você vai ser mais do que vencedora nessa situação. Porque hoje Deus está dando vida onde não tinha para você. Receba. Obrigado, Senhor. Talvez essa pessoa chegou tão angustiada aqui, Senhor. Colocou ponto final em tudo. Hoje o Senhor diz, ó, meu Espírito, eu estou colocando aí. Vai ter vida. Vai ter solução. Em nome de Jesus, eu profetizo vida. Eu profetizo ânimo. Eu profetizo. Em nome de Jesus, renova a fé na vida dessa pessoa. Para que ela possa crer que para ela não tem jeito. Mas para tu tem, Senhor. Abençoe cada lara onde está chegando essa mensagem. Cada vida que está assistindo. Em nome de Jesus. Fique na paz, Senhor. Compartilhe essa live. Dê o seu like. E dê um glória a Deus bem alto aí. Em nome de Jesus. E dê um glória a Deus bem alto aí. E dê um glória a Deus bem alto aí. E dê um glória a Deus bem alto aí. E dê um glória a Deus bem alto aí. E dê um glória a Deus bem alto aí. Obrigado.